E aí, pessoal? Faz bastante tempo que tá circulando na internet uma imagem de alguém que supostamente conseguiu fazer uma pipoca direto da espiga. O sabugo fica cheio de pipoca, todinho branquinho. Muita gente já testou isso, não deu certo, mas a maioria das pessoas usou ou milho verde ou milho comum. Então, vamos lembrar uma coisa muito importante. Milho de pipoca e milho comum são duas coisas diferentes. O milho de pipoca é pequeno e tem a casca bem dura. O milho comum é bem maior e é com ele que a gente faz farinha de milho, cereal matinal, quirera. É o milho que a gente dá pras galinhas. E o milho verde é esse aqui. É o milho comum antes de endurecer. Mas Iberê, por que esse milho chama milho verde se ele é amarelo? Ele tem esse nome porque é o milho comum antes de amadurecer. Então, é como se fosse banana verde, por exemplo. Ela ainda não tá madura. A gente fala que a banana tá verde. Ou a gente pode falar maçã verde, porque ela não tá madura ainda, tá verde. Então, o milho que não tá maduro ainda é o milho verde, apesar de ser amarelo. Na verdade, a casca dele é verde, sim. Enquanto ele tá verde, depois que ele fica duro, a casca vai ficar amarelada, assim. Vai ficar essa palha. Mas vamos lá pro que interessa. Por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis desse vídeo foi arrumar uma espiga de milho de pipoca. A gente tá aqui em São Paulo e, muito provavelmente, o milho de pipoca mais próximo daqui deve ficar uns 300 quilômetros. Então, eu pedi lá no Twitter se não tinha alguém que pudesse me mandar uma espiga de milho de pipoca. E aí, quando a gente foi lançar o livro Dúvida Cruel, lá em Curitiba, o Sidney me trouxe uma sacola com todos esses lindos milhos aqui, de cores diferentes. Que, se você nunca viu, existe milho de pipoca roxo, sim. Mas também, o Rodrigo Vitale me mandou uma espiga de milho de pipoca pelo correio. E só que chegou dentro dessa embalagem de barbeador e eu achei que ele tava me dando uma indireta e me zoou. Mas não, depois vi que dentro, realmente, não existiu uma espiga de milho de pipoca. Sidney e Rodrigo, obrigado de coração se não fosse vocês e não existiria esse vídeo. Mas então, vamos lá. Vamos tentar fazer pipoca sem tirar o milho da espiga. Primeiro, então, eu vou tirar a palha, porque a gente vai fazer isso aqui no micro-ondas. E depois, passar um pouco de manteiga em cima, igual a uma pipoca comum. E o próximo passo é colocar dentro de um saco de milho de pipoca de micro-ondas. Tá aqui a bichinha, vamos ver o que acontece. Coloquei o tempo lá da pipoca comum e, enquanto isso, eu vou aproveitar pra ir comendo esse milho verde. Já que pipoca e milho verde enroscam bastante nos dentes, vou aproveitar pra mostrar uma coisa legal de fazer com a escova da Oral-B. Uma que eles lançaram agora, que é a gengiva detox ultra fino. Ela tem essas cerdas bem fininhas na ponta, que é pra limpar bem entre os dentes e a gengiva. E as cerdas também são cruzadas, pra limpar bem entre os dentes. Parece bobeira? Mas olha só, isso funciona no milho, que tem um formato parecido com os nossos dentes. Vou jogar um pouquinho de sal, como se fosse a sujeira que fica entre os dentes. E depois, olha só, quando eu empurro a escova pra frente, são as cerdas do meio que agem. E quando eu puxo pra trás, são as cerdas de fora que agem. E você vai ver que rapidinho ela vai tirando os grãos de sal do meio dos grãos de milho. Com certeza a gente não vai ter uma espiga cheia de pipoca. E aí, o que você acha que tem aqui dentro? Vamos ver. Meu, vale um joinha pelo menos, vai. Isso aqui, dificilmente você vai ver com esse resultado assim. Meu, muito louco isso aqui, né? Estourou mais ou menos metade dos milhos da espiga. Deu pra encher um prato, a espiga e mais os que ficaram lá dentro do micro-ondas. E essa pipoca de milho roxo é bonita porque dá um contraste, ó, entre a casca do milho e a pipoca. Agora que deu certo, eu entusiasmei. Vamos tentar fazer com o milho do Rodrigo, aquele que veio dentro da caixinha de máquina de barbear. Pipoca tá saindo. Pipoquinha bem menorzinha. Meu Deus do céu, dá certo! Confesso que eu achava que isso aqui não ia funcionar. Eu achava que ia ficar um sabugo meio pelado, sem pipoca em volta e que era completamente fake aquilo que eles colocaram na internet. Eu acho mesmo que a imagem mais famosa de todas é fake, porque não fica irregular, assim, fica muito bonitinho. Mas eu acho que esse resultado já é bem bacana, é bem divertido de fazer. Porque eu achava que não ia funcionar, eu deixei com o backup, pelo menos pro vídeo ficar mais legal, uma segunda receita de pipoca, que é a pipoca ancestral. É como se fazia pipoca na América antes de chegar ao Colombo. É uma pipoca feita na panela de barro e, em vez de óleo, eles usavam areia. Isso se faz na Índia até hoje. Se você procurar no YouTube aí como se faz pipoca na Índia na rua, eles ainda fazem com areia. Então vamos tentar fazer a segunda pipoca, agora totalmente diferente. Usando uma panela de barro com areia no fogão. Vou dar uma roubadinha e vou esquentar essa areia no micro-ondas, porque vai demorar pra panela esquentar. Vou usar mais ou menos meio quilo de areia, colocar na panela de barro e depois no fogão, fogo baixo, talvez no fogo médio. A função da areia é igual a do óleo, é distribuir o calor em volta do grão de milho. Tudo isso bem em teoria, né? Eu quero ver se não vai ficar areia dentro da pipoca. Eu acho que eles faziam com o milho debulhado, né? O milho fora da espiga. Mas eu vou tentar fazer com a espiga inteira aqui também pra ver o que acontece. E por um tempão aqui dentro, nem tchum. Vamos tentar com o milho solto. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho, vem, vem, vem. Vamos ver de perto. Ah, rapaz. Pipoca na areia. Se eu não deu joinha na primeira, acho que essa aqui vale, hein? Pô, você nunca tinha visto uma pipoca na areia. Só não sei se isso aqui não vai ter gosto de areia e não de pipoca. Essa eu também achava que ia ficar com areia dentro da pipoca. E não ficou. Talvez seja porque a areia tá muito seca. Toda a água da areia foi embora e aí ela não gruda mais muito bem nas coisas. Ela escorrega fácil. Então ela sai da pipoca sem muita dificuldade. Se você quiser experimentar a Oral-B Gengiva Detox Ultra Fino, dá pra fazer isso de graça. É só comprar o produto e depois pedir o reembolso no site da promoção, que vai de 15 de janeiro a 28 de fevereiro. As lojas válidas e o regulamento estão, hein, na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho